Salve, salve rapaziada, seja todos muito bem-vindos ao canal Pipe BR Pra quem tá acompanhando a série, viu aí que a gente perdeu os dois primeiros jogos jogando em casa E venceu os dois jogos jogando fora de casa Então, finalmente a gente forçou o jogo 5 E agora a gente pode jogar em casa Em busca do título inédito pro Minnesota Essa temporada que eu trouxe aqui no canal Da WNBA, no geral, tentando explicar e passar um pouco a mais aí E como que é a liga, eu creio que muitas pessoas gostaram, né? Não foi uma série aí que teve um grande público Mas recebi muitas mensagens de pessoas que gostaram Então fica aqui meu agradecimento a todos que acompanharam toda essa série Hoje a gente vai encerrar ela aqui, sendo campeãs ou não Mas espero que com o título, né? Então deixa o like aí e se inscreve se for a primeira vez aqui Vai ter na descrição aí toda a playlist aí De toda a temporada do Conjo do Minnesota Lins E sem mais enrolações, vamos finalmente pro jogo Tentar ser campeão At the point Number 4 Mariah Jefferson The other guard Number 21 Kayla McBride Starting in the center Starting in center Number 34 Sylvia Fowles Starting in small forward Number 24 Nafisa Collier The other forward position Number 12 Damaris Dantas The head coach of your home team Ladies and gentlemen, your Minnesota Lins Hey folks, welcome into some WNBA action and 2K sports And this game will see the Seattle Storm going up against the Minnesota Lins I'm Blake Suniga and with me at the broadcast table are Tim Swartz and Brian Banner Bom, o jogo começou, a bola subiu Vamos em busca aqui do título Espero que seja um jogo tranquilo Não sei se o 2K vai querer aprontar alguma coisa aqui, né? Pra quem acompanhou aqui as finais sabe bem do que eu tô falando Oh, belo rebote Opa, pera Pera, se acalma Bela roubada de bola Pode dar Toma, brilha Brilha Boa bola, vamos Confia que Visão de jogo que não falta Eu tenho que parar a Sturge Ela tem 96 de overall, irmão Apenas Até agora que eu vi Essa mulher aqui É a maior overall da WNBA Então ela Pô, faz uma jogadinha aqui na moral Não pode, não pode Não pode Defendir É O time errou a marcação Bonita agora Mas vamos lá Eu sou a começão Não tô enrolando em casa É importante Bora, Jefferson Bora, Jefferson Calma, cara Pô, não pode errar a bola assim Vou ficar nessa Essa aqui é perigosa Beleza Cada um na sua Cada um na sua Cada um na sua Isso Passou Vai tocar E aqui é James Oh Ela atravessou a faula Vamo, vamo Vamos que elas viraram o jogo Já Beleza Vai dobrar Vai dobrar Vou tocar Se dobrar Ah, cara Que azar Eu tinha que confiar nos meus companheiros Não posso também querer dar uma de maluco Basquete de bola é um jogo coletivo Mas são perigosas, mano Jogando fora de casa aqui Foram os jogos melhores que elas fizeram Em casa eu consegui ganhar numa boa Delas Bora Calma Beleza, beleza Bora Fazer dois pontinhos tranquilos aqui Botar pro jogo, né Eu posso deixar Só essa aqui pontuar As outras eu acredito que a máquina não vai roubar tanto Fica aí, fica aí, fica aí Elas não vão arremessar tanto também Então é mais tranquilo Ok, só foi eu falar, mano Só foi eu falar Pivô nunca matou uma voz de três na série inteira Brilha Ah, cara, não pode errar, mano Elas vão dobrar em mim E vão deixar elas up Porque sabem que o time é ruim, cara Bom, pelo menos conseguiu pegar a posse de bola de volta Vamos Eu fiquei nervoso, rapaziada, aqui Quem ganhar aqui é campeão, mano Então a gente não pode dar mole Bora, filha Bora, filha Bora, filha Bora, filha Toca a bola logo, cara Pô, que demora, mano A gente tá perdendo Dá na fronteira Que ela resolve, pô Só confia Bom, troquei de marcação, né Isso pode dar ruim pra caramba Porque A Colher não é uma boa defensora Então se eu deixar ela sozinha Vou tentar dobrar Vai acabar acontecendo isso aí, ó Ela vai se sobressair E eu tenho que contar com o erro Boa, Foles Boa, Foles Ai, cara Dá um passe certo, mano Pô, que isso Pô, que pedrada Pô, coloca a bola logo, mano Pô, meu time é muito ruim, cara Esse time aqui da WNB Meu Deus do céu Pô, mesmo Mano O Minisou Porque, tipo, também O overall delas é muito fraquinho, né Então acaba que isso prejudica bastante Eu não sei Por que que a A WNBA aqui é tão fraquinha Os overalls Calma, calma Beleza Calma, calma, calma Calma Também tem que deixar ela jogar, né Isso é importante Tô fazendo isso a temporada inteira Agora eu não posso entrar em desespero Só ir Só vai Só vai Belo passe Belo passe Vamos Primeira falta do jogo 14 segundos Espero que ela convida pra pelo menos A gente ir pro segundo quarto Empatado, né Beleza Matou a primeira Eu preciso colocar meu time no jogo Bora, filha Beleza Beleza Tenho mais uma posse pra elas Vamos defender Pô, pequenininha ali Vamos forçar Vamos forçar Vamos forçar Vamos Beleza 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 Um ponto só Tá tranquilo pra poder Buscar Vambora Vambora Tô te vendo Bandejinha Vamos 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 Só confia Pô, eu devia estar marcando outra pessoa, né Cara Mas enfim Porque aparentemente o time do Do Seattle É todo mundo do mesmo tamanho Enquanto meio a minha Pgzinha ali Parece até uma criança Dentro de quadra 3 segundos 3 segundos Tio que não tem não Pô, a mulher tá morando aqui dentro do garrafão Tio quei E aí E aí Bagunça Calma Beleza Vamos tentar jogar no post Jogar no post Jogar no post De humilde Sai Sai Até que eu tô com Takeover 8 pontos e 2 de abode De resistência Jogando tranquilo Em busca de MVP das finais Só confia Vai tocar Vai tocar Vai tocar Ah, cara Não confiei que ela fosse forçar Mano Eu esperava um passe Ficou, 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 ficou Ficou, ficou Vai embora Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Beleza Vamos Pode pra baixo Vamos Só confia Bom 3 pontos Beleza Primeiro time out Bora, 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 bora Cada um na sua Bom De novo tá a marcação ali A Collier Na Sturt Que é a perigosa Cada um na sua Cada um na sua Boa, boa, boa Boa defesa Boa defesa Boa defesa Vamos, vamos Boa defesa do time Hoje o time tá defendendo bem, cara Isso é importante Porque nos outros jogos Pô, foi uma tristeza Pelo menos no último quarto Foi onde tudo desandou, né Bora, filha Vou ver pra ter você aqui Vai embora Nossa Bate na massa Sozinha Ah, agora já era Pô, esse espaço não tá vindo legal, hein Sozinha Sozinha Belo passe Belo passe Todo torto Mas valeu Valeu, 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 valeu O que não dá é isso aí, rapaziada Tô com 12 pontos já, mano Eu não gosto de fazer todos os pontos do time Mas o time não acompanha, cara O Raul da Fama não deixa que o teu time acompanhe E trabalhe muito bem jogado, né Então acaba que às vezes eu recebo bolas que eu nem peço E eu tenho que aproveitar as oportunidades Senão, claramente, a gente vai perder o jogo, né Isso que é complicado Chamou na isol... Oh, bela defesa Parou a isolation Foi pra cima Beleza, beleza Beleza, não Boa Ah, Paula Eu achei que tu fosse prender ela na box-out Pô, ela fez tudo certo na... Depois de parei ela Fiz tudo certo na defesa Só errou no ataque É tua, é tua, é tua, é tua, é tua, é tua Belo ponto Belo ponto A McBridge, ela dá umas loucuras, cara Ela e a Collier Então não dá pra confiar muito bem Boa Se você reparar bem Aparentemente o time delas é bem mais alto que o meu Isso é um pouco preocupante Porque na defesa o meu time deixa muito a desejar Opa Opa Mais uma falta de ataque pra gente Beleza Se continua assim Então o meu time tá defendendo bem Tá conseguindo cavar faltas Só a Jefferson aqui tá um pouco desligada Que às vezes ela consegue fazer uma parada boa, mas Dois segundos depois ela já desanda Boa, fica aí, fica aí Ai Pô, não vi toque não, hein Não tem VAR? Não tem replay não? Vai mostrar a jogada? Vai não, né Pô, eu não vi toque ali, hein Converteu o Andy One, mano Isso aqui é perigoso Passa Ah cara, para com isso, mano Pô Toda hora tá perdendo posse de bola Besta, cara Fica, 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 fica 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 Beleza Parei ela Pô, meu time tô falando, cara Meu time dentro do garrafo é muito Muito ruim, mano E a Jefferson não dá pra confiar, cara Ela tá perdendo muita bola, mano Toma Ah, cara, não pode Tá vendo? Não dá pra confiar, mano Não dá pra confiar Não dá pra confiar Ao mesmo tempo que ela é ruim no ataque Ela é ruim na defesa Ao mesmo tempo em questão de segundos Então, pô, ela compromete muito o jogo, sabe Compromete demais, mano 18x22 Para ela aí, para ela aí Para ela aí É um porra futável ganhando Fica nela Fica nela Fica nela É isso Ela vai esperar Ela vai esperar Ela vai esperar Não dá espaço Não dá espaço Não dá espaço Isso Dá uma defesa Dá uma defesa Vamos, garota É isso Vamos Bora Apenas dois quartos nos separam da glória Vamos ver se a Colley Os porros que ela tá tomando vestiário Vai melhorar, né O que aconteceu? Pô, que isso Nem vi o lance Como é que ela tá fazendo foto Se ela nem cabotava, mano Fica aí, fica aí Tá errado, tá errado Tá errado o time Caramba Vai embora Pô, era pra ela ter acompanhado do país tutti Que eu já tava na pivozona, mano Pô, a jogada tava desenhada já Tudo certo Chuta, filho E ela, vamos Vamos, garota Nunca te critiquei Nunca te critiquei Tá aparecendo no momento certo Só fica aí É isso Cada um na sua Tô na iso A pivozona Pô, Fowler Não pode ficar assim Fowler Não pode deixar ela chutar sozinha Pô, se desmarca aí, cara Bom, o McBride agora tá arrumando o jogo, né Deixou aí Viu que a Jefferson tava nervosa Calma Passa Sai daí Sai daí Isso Isso Escolhi duplo Escolhi duplo Opa Conseguiu cavar a falta Beleza Primeira falta da Stuart Boa A gente tem que aproveitar os dois nesse nível Já que a gente não tá com tantos Tem que aproveitar, cara Mas o jogo não vai deixar matar os dois, né Sempre tem que ter um errado Fica aí Fica aí Fica aí Oh Beleza Mano, essa mulher, cara Ela vai matar todas as bolas sozinha Ninguém tá marcando ela, mano Ninguém tá marcando ela Tentar fazer aqui Pô, as três dobrou em mim, velho Ah, cara Como é que eu não roubei essa bola Volta, volta, volta Oh Vamos Vamos Calma Pô, a Fala está dando mole também na marcação dela Ó Ó, tô falando O time começa a dar mole do nada Fica aí Fica aí Tô aqui, tô aqui Beleza, o garrafão é meu O garrafão é meu Vamos, 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 vamos Não pode deixar a mulher gostar do jogo Passa Botar você aqui pra se movimentar um pouco mais Oh Cara, a bola voltou na mão dela certinha Opa, cara Pô, ela bateu na massa Pô, e mesmo assim o jogo permitiu que ela passasse Calma, calma Sozinha Sozinha Tô te vendo, tô te vendo Vamos lá, vamos lá, garota Converte os dois aí, cara Beleza, foi o primeiro Opa Beleza, é isso, garota Vamos Vamos Que eu tô tentando aqui colocar lá no jogo, né Só confia Pô, essa pivosa mãe tá roubando a cena também, né E a Fala não tá conseguindo Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí Fica aí Ah, não pode, cara Olha a marcação do time, mano Vai, Fala Beleza, belo passe Belo passe Belo passe Forçou Beleza, mais dois pontos Quase garantidos, né Mas como sempre ela acerta um e erra outro Então, vamos dizer que ela vai ter um ponto garantido Sabia O jogo não deixa elas duas Essa e a outra não deixa elas matarem duas bolas Por nada, mano E olha que a Fala nem tem tanto free-trick assim Normalmente a Fala sempre mata os dois Fica aí Parei ela Parei ela Parei ela Tá errada a marcação pra caramba Beleza Atrapalhou Ai, não pode Fica aí, fica, fica, fica Vai estourar Vai ter que forçar Vai ter que forçar Vai ter que forçar Vai ter que forçar Só para ela Sem fazer falta Beleza Boa marcação Bela marcação Vamos Ah, mano Por que que tu não entrou, Collier? Caramba, velho Pô, jogar tava desenhada, mané Era só passar, cara Pô, é de uma burrice Que na moral, mano Caraca, mano As mulheres não entendem a visão do playmaking, né Pô, quando tu é diferente, cara Tu não pode querer cobrar que as pessoas te entenda, né Mas, pô Caraca, mano Raciocínio do basquete, pô Eu fiz o fake Era só ela continuar correndo Que ia dar bola sozinha No garrafão Não, ela para Pô, mano Não, não Olha a marcação Olha o mismatch O tamanho dessa mulher E o tamanho da minha PG Parou, parou Olha a defesa da Forest Olha a defesa da Forest Aí faz gracinha Boa, acabou a falta Beleza Bom, o time tá se encaixando de novo, hein Boa Matou o primeiro Show É isso, mano Eu acho que Existe um mundo agora Cada vez maior, né Agora a gente só precisa fechar Esse caixão Que o título praticamente é nosso Boa, vamos Vamos alegrar o torcedor Colocar mais Mais um Uma taça ali na fundo de quadra Conquistar o quinto título da franquia E colocar A camisa da Damiris Aposentada Ou será pra ter sido pelo menos contestada, hein Tem que ter seriedade agora, cara A distância não é grande Vai, Faudes Vai pra cima dela Vai pra cima dela Vai pra cima dela Rebote é meu Rebote é meu Beleza Vamos Bondejinha 14 pontos 9 rebotes 3 assistências 35 a 28 Manter a seriedade agora Todo mundo marcando Todo mundo marcando Vamos, vamos, vamos É isso Cara A Stutz tá anulada Mas, pô Eu não posso confiar, né Ainda tem muito jogo pela frente É a defesa É a defesa É a defesa Duplo, duplo já tá garantido Vamos, bota pra baixo Beleza, vamos É isso Na cabeça Fica, 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 fica 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 Isso 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 Calma Isso Beleza Difens Difens Forçou Vamos, vamos Vamos Doar a mão na cara O que não vai fazer O que não vai fazer Calma, calma Calma, calma Vamos acalmar o jogo Calma o jogo sem pressa Sem pressa Sem pressa Sem pressa Sem pressa Vamos, se movimenta Se movimenta Se movimenta Bora, filha Bora, filha Se movimenta, cara Isso Isso Entendeu o basquete Isso aí, cara Entendeu agora, né Como é que funciona Vamos lá Crava mais dois aí E vamos ser felizes Sete pontos Pra ela Três assistências Boa, caiu a primeira É, não consegue, né O jogo não deixa Ela fazer as duas Mas beleza Dez pontos de diferença Ou não pode Deixar ela sozinha Cara Bora, foulice Ficou, ficou, ficou Chuta Ah Dá pra ter chutado Vai pra cima dela Vai pra cima dela Isso Chamou pra dançar Chamou pra dançar Aos três segundos Tá bom, tá bom, tá bom Volta, volta, volta Volta, volta, volta Fica aí Fica aí Ficou, ficou, ficou Dá uma defesa Dá uma defesa Já tá batendo no desespero, hein Tá batendo no desespero, hein Tô te... Ah Hum Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Não consigo pegar o passe Mas beleza Ia ficar sozinha Dois minutos Pedir o tempo Bora, bora, bora Tô aqui, tô aqui Que isso Não conseguia atrapalhar Calma Calma Pra cima dela Pra cima dela Isso Beleza Voltou Abriu, abriu, abriu Foi Bandejinha Volta pra trás, pra trás Ah, não precisava ter forçado Mas beleza Cavou a falta Agora Mata pelo menos uma Isso Ah, cara Garante essa agora Vai Pô Beleza Não pode pipocar Agora não era de pipocar Pra ninguém, não Beleza 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 Volta 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 Calma Beleza Vamos 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 Ai Foi quem perdeu a bola Foi eu ou foi a Fowler Nem vi Cara Incrível como é que Raul da Fowler Você não consegue dar um passe Simples Todas as bolas Tem que ser sugadas Pelas Magneto Aqui Bandejou Homem-Aranha Pô Não consegue dar um passe Por cima Incrível Isso Bom O jogo pode tomar aqui um rumo dramático Cinco pontos nos separam da glória Faltando um minuto Calma Passa Entra Entra alguém Entra alguém Todo mundo marcado Bora Vai estourar Vai estourar Vai estourar Rebote é meu Ah cara Pô Eu tava A bola foi aonde eu tava Mas a mulher nem precisou pular pra pegar o rebote Sem falta Sem falta Sem falta Sem falta Cara Bom Nós estamos no bônus também Né Ô Caiu Caiu Tô falando O jogo pode tomar rumo dramático Agora no final Três pontos só Mano Deixa eu garantir isso aqui Cara Porque se não Toma Faz Isso Vamos 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 Só concentrar Mano Uma posse praticamente pra cada lado agora Bom Vamos Vamos Ficar na estour Que ele é perigosa Cara Pô Meu próprio time me atrapalhou A fãs me atrapalhou E ainda não foi nela Boa 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 Agora que elas estão em desespero Elas estão na desvantagem Beleza Agora é só administrar Esse jogo aqui a gente já não perde mais Já não perde mais Deixa elas à vontade Deixa elas à vontade Deixa o relógio passar Deixa o relógio passar Deixa o relógio passar Só marcar pra 3 Beleza Faz a falta Isso 6 segundos Pode comemorar, torcedor Pode comemorar Pode comemorar 20 pontos, 14 rebotes Joguei bastante Bora Marcação homem a homem Deixa elas à vontade Beleza Vamos Finalmente, cara Eu, para ser sincero Eu achei que fosse dar ruim, mano Porque, pô Os dois primeiros jogos a gente perdeu Jogando em casa Conseguimos buscar Os dois jogos lá em Seattle Forçamos o jogo 5 Conseguimos ser campeãs, mano Eu achei que fosse dar ruim, cara Eu achei que fosse dar ruim, mano Vou mostrar aqui a box score A Damaris ficou com 20 pontos A McBridge com 8 Ninguém fez mais que isso No caso, isso aqui Lebron James É que teve um bug louco Quando eu comecei a série Acabou que ficou com o nome Lebron James, né Mas essa jogadora aqui Que eu não faço ideia de quem seja Foi e fez 17 pontos Rapaziada, esse foi o vídeo Espero muito ter Espero que todo mundo tenha gostado Esse Então, rapaziada Esse foi o vídeo Chegamos ao fim Com a nossa sériezinha aqui Da WNBA Espero que todo mundo tenha curtido Foi uma proposta nova, né Creio que eu tenha sido o único BR Que tenha trazido toda uma temporada Da WNBA aqui no YouTube Então, se você curtiu Esse tipo de vídeo Pô, deixa o like aí Pra apoiar Se inscreve no canal Compartilha aí com alguém Que curta também Ou com alguma mulher, né E espero que no 24 A gente possa retornar também Com a WNBA Conseguir fazer aí Mais alguns vídeos Mais alguns conteúdos Se você quiser acompanhar A série inteira Vai estar na descrição, tá O link aí da playlist É só fazer a boa Valeu Que Deus com Deus Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo